Muito bem gente, o que tem a ver o ensino de Notre Dame como sócio-construtivismo? Muito bem, para vocês saberem, primeiro vamos ter que contar a história do sócio-construtivismo que começou na ex-União Soviética em 1917, no apogeu do comunismo na União Soviética com Stalin que matou 50 milhões de pessoas, e era um regime tão grande de insanidade que prêmios Nobel para campos de concentração, presos em trabalhos forçados os soldados que ganharam a guerra dos nazistas foram mandados para campos de concentração era uma insanidade completa e total, todo mundo era mandado para campos de concentração para trabalhos forçados para sustentar a economia soviética, que não dava certo mas mesmo assim eles continuavam fazendo trabalho escravo e desumano e nesse ano de 1917 tinha um psicólogo russo chamado Vygotsky um comunista convicto e que começou a fazer experiências psicológicas com crianças isso num país onde a vida humana não valia absolutamente nada onde não havia limite para nada que o poder estatal pudesse fazer e esse Vygotsky começou a fazer essas experiências psicológicas com crianças e fez o sócio-construtivismo e aí então ele mandou as descobertas por carta para Piaget lá na França e aí então esse Piaget passou a esse sócio-construtivismo para a França e o Stalin falou para o Vygotsky proibindo terminantemente desse sócio-construtivismo vai ser colocado na União Soviética, certo? você vai colocar esse sócio-construtivismo em todos os países, menos na União Soviética e aí então esse sócio-construtivismo ficou na França durante muito tempo e conseguiu com que a França se tornasse uma nação de esquerda onde entra governo e sai governo e são todos de esquerda e um dos partidos que mais continua no poder na França é o PSD, Partido Social Democrata o mesmo partido aqui no Brasil chamado Partido Social Democrata Brasileiro Partido da Social Democracia Brasileiro, PSDB que em 1990 colocou o sócio-construtivismo aqui no Brasil agora, o que tem a ver o sócio-construtivismo com o incêndio de Notre Dame? o que tem a ver é que com o sócio-construtivismo vem os presentes vem a ideologia de gênero, vem o incentivo à homossexualidade feminina e masculina vem a homofobia, vem as ex e vem o pacote completo depois vem as fronteiras abertas para a religião da paz e aí vem a ecologia para que não poluíssemos o mundo e aí então, o que acontece? o que os cientistas estão falando? o francês não vai existir mais daqui a um tempo só vai existir o pessoal da religião da paz que reproduz feito rato cada um deles tem oito filhos e uma das coisas que a religião da paz faz é exatamente destruir os grandes margos judaico-cristãos e junto com os comunistas também por exemplo em 1871 a comuna de Paris quase incendiou a Notre Dame e a gente pode voltar bem mais para trás em 642 d.C. com um incêndio completo da maior biblioteca dos tempos antigos que era a biblioteca de Alexandria com conhecimentos inestimáveis que foram perdidos completamente pela humanidade e foi destruído pelo califa Omar um amorzinho de pessoa da religião da paz porque ele achava que o único livro que deveria ser lido era o livro sagrado da religião da paz enquanto todos os outros livros deveriam ser queimados então o incêndio de Notre Dame porque toda a imprensa mundial é dominada pelos comunistas ninguém pode falar porque vira discurso de ódio não pode falar eles fazem todas as barbaridades mas não pode aparecer no jornal porque aparecer como uma vítima da sociedade um coitadinho olha, é um suspeito e ninguém pode falar porque senão vira discurso de ódio e vai ser preso vai ser processado e então é isso que o sócio-consultivismo é isso é uma é um alerta é um esclarecimento uma denúncia que eu faço contra o PSDB que eu acho mais perigoso do que o PT que é o partido de esquerda que maliciosamente a esquerda chama de direita e esse é o vídeo que eu deixo para vocês espero que tenham gostado deem um joinha e divulguem o vídeo compartilhem e se inscrevam no canal muito obrigado até a próxima e se inscreva no canal